Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje estaremos resolvendo a questão 164 do Enem de 2021. Uma pessoa pretende viajar por uma companhia aérea que despacha gratuitamente uma mala com até 10 kg. Em duas viagens que realizou, essa pessoa utilizou a mesma mala e conseguiu 10 kg com as seguintes combinações de itens. Então aqui, viagem 1, viagem 2 e as combinações de itens. Para ter certeza de que sua bagagem terá massa de 10 kg, ela decide levar essa mala com duas calças e um sapato. Então duas calças e um sapato e o máximo de camisetas admitindo que itens do mesmo tipo tem a mesma massa. Qual a quantidade máxima de camisetas que essa pessoa poderá levar? Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber a quantidade máxima de camisetas que essa pessoa pode levar. Como que a gente identifica isso? Totalmente simples pessoal, o que acontece? O que eu sei? Ela quer levar apenas duas calças e um sapato. Então eu vou colocar aqui, duas calças e um sapato. Aqui, o que acontece? Da primeira viagem para a segunda, nas calças, reduziu 1. 4 menos 1, 3. Sapatos também. 3 menos 1, 2. E o que aconteceu aqui? De 12 para 18, aqui eu fiz o que? Aumentou 6. Espera aí. De 3 para 2, acontece o que? Reduz 1. De 2 para 1, acontece o que? Reduz 1. Então como aqui vai reduzindo a mesma proporção, esse cara aqui vai aumentar na mesma proporção. Então mais 6. 18 mais 6 vai ser o que? Vai ser 24. Se é 24, é a alternativa B. Então é isso pessoal. Esse exercício é um exercício difícil, porque é difícil você ter essa sacada. Mas é uma sacada muito sagaz. Então é isso. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou clara, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza estrae esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações. Para não perder nenhum vídeo, ainda uma dica, ainda uma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho